Eu não costumo muito utilizar a palavra me apoiando na expressão escrita, mas hoje o que eu falei. Pela bondade de Deus e pela força soberana do povo de Calcaia, assumimos desta data a responsabilidade de bem conduzir o destino desse prioso povo de Calcaia nos próximos quatro anos. Este é um momento de festa, é um momento propício a festejos e comemorações. Sim, porém, não é o momento para se descansar no conforto tranquilizante da vitória, pois à frente da caminhada ainda muitos desafios vão ser enfrentados. É preciso, antes de qualquer coisa, relembrar nossos compromissos públicos e transformar em realidade as promessas de campanha. Embora não exista uma fórmula mágica, senhor presidente, senhores membros deste parlamento, não existe uma fórmula mágica para sanar todos os males de uma gestão pública, a democracia aponta para uma direção simples e sábia. Governar priorizando o cidadão. Ter compromisso, agir com ética, coragem, determinação, habilidade, honestidade e competência para saber distinguir o certo do errado, o urgente do cotidiano, o grave do usual, dando ao cidadão, sobretudo os mais necessitados, oportunidades para que alcancem o desenvolvimento econômico e social sustentáveis. É preciso que nossas ações de governo venham por caminhos iluminados pelo sol da justiça e pela solidez da fraternidade. O difícil momento atual da conjuntura nacional recomenda que devamos abrir as nossas mentes para reter bem o que a voz do povo diz, pois não é ciência ouvir sem reter o que se escuta. Segundo Dante, a fama ou poder que adquirimos neste momento e nesse mundo real, não passa de um sopro de vento, que hora vem de uma parte, hora de outra e assume um nome diferente segundo a direção de onde sopra. A fé, a honradez, a coragem, a determinação, a humildade, o entusiasmo, a família, sim, a família, a base de tudo. A nossa terra e a nossa pátria são ingredientes, substâncias que devemos utilizar para enfrentar os desafios que certamente estarão nos aguardando a partir de agora, empoçados neste novo mandato de quatro anos. Eu queria encerrar as minhas palavras, agradecendo a Deus por esta oportunidade, agradecendo ao povo de Calcaia. E gostaria de invocar o grande poeta, escritor Carlos Drummond de Andrade, no seu poema, um poema simples, intitulado José. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José, você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama e que protesta, e agora, José, está sem mulher, está sem discurso, está sem caminho, já não pode beber, fumar seu cigarro, já não pode cuspir, a noite esfriou, o dia não veio, não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José, com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta, quer morrer no mar, mas o mar secou. E agora, José, e se você gritasse para ser ouvido, e se você gemesse sempre para ser notado, E se você tentasse dormir, sem nunca acordar, e se enfim você morresse, não, não, você não morre jamais, você é duro na queda, José, você marcha, você olha e ainda continua acreditando no amanhã. José, para onde você vai? O poema José se aponta aos milhares de José's que transitam pela vida sem serem notados, ouvidos ou compreendidos, aos José's condenados por uma sociedade materialista e cruel, Aos José's pobres, ignorados pelos políticos insensíveis, e levados à solidão e ao anonimato. Aos José's, nós vamos dedicar o nosso trabalho à nossa prioridade. Enfim, será para todos os José's de Calcaia, que abriremos os olhos e ouvidos, para apontar-lhes os caminhos do progresso, do desenvolvimento e, sobretudo, da igualdade e da justiça. Na verdade, na verdade, senhor presidente, senhores membros deste parlamento soberano, ao povo de Calcaia, na verdade, tudo vale a pena se a alma não for pequena. Muito obrigado.